Música Nessa trilha de gerenciamento de projetos, eu recomendo bastante que se faça um curso, porque esse é um assunto que na faculdade é visto em pouquíssimas aulas, de uma maneira muito conversada. Então, eu gosto muito da metodologia que você consegue estudar no PMI. Então, por exemplo, o PMBOK, que é um guia do corpo de conhecimento do gerenciamento de projetos, é uma boa fonte de referência. Eu recomendo que você se interesse em tirar uma certificação como a PMP. E se você, a sua parte é de engenharia mesmo, de construção, de obra, você, desse entendimento geral de gerenciamento de projetos, você vai perceber que uma das áreas de conhecimento é a gestão do cronograma. E aí você pode aprender planejamento de obras. Tem livros em português, eu inclusive tenho, não é fazendo propaganda não, mas agora é. Eu tenho um curso EAD sobre planejamento de obras, que é passo a passo, cheio de dicas, de exemplos, de teoria. E recomendo firmemente que você se aproxime de associações, de institutos, como o PMI, como a ACE, porque lá você consegue ver esses assuntos na prática. Ver estudos de caso e você bota a mão na massa, né? Você utiliza e tem contato com pessoas que fazem isso. Então, aí sentado na sua poltrona, você precisa, com o seu computador, é isso, fazer curso. Depois é visitar congresso, frequentar feiras, fazer a atuação na prática. Esse podcast de choma aqui, se você assistir a essa série toda, eu tenho certeza que vai botar um foguete aí nas costas e vai lhe dar uma motivação enorme para se desenvolver. Material não falta. E hoje em dia, a gente tem um acesso gratuito a muita coisa através da internet, né? Mas as pessoas, às vezes, ficam perdidas aí. Mas espero ter contribuído. Agradeço mais uma vez a seu gentil convite. E espero ter atendido as expectativas, tanto sua quanto dos ouvintes do podcast.